Olá, meus amores! Me encontrem em tudo. Gente, eu tô triste. Me conta, bebezinho, pra mamãezinha, se você tá bem. Você tá com um filhotinho? Eu não sei o que você quer, amor. Eu não tenho ração pra te dar. Ai, amiga, eu queria uma água. Eu não sei o que eu faço com você. Bora, mano, vai ser o apoio pra like hoje, vai ser o cheio. Ai, da life! Gente, eu queria uma aguinha, gente, pra dar pro gato. Cadê meu salto, viado? Oxi, tava aqui? Coloquei aqui. Tava aqui? Eu não peguei, eu juro por Deus? Para. Amigo, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu não me levou no meu salto. Eu vi o chinelinho aqui. Você não colocou aqui, amiga, você colocou no canto. Para, porque tem dúvida. Amigo, eu juro por Deus. Você não colocou aqui, você não veio até aqui, você foi direto pra lá. Não, mas eu deixei aqui. Eu ia colocar na onde o salto? Amigo, em dois segundos, quem queria levar o salto, miga? Foi. Eu juro por tudo que é mais sagrado, pela minha mãe. Deixei aí, ó. Levar. Viado é alguém muito morto de fome que fez isso. É. Eu tinha juro eu saí daqui, eu só fui pegar o negócio ali e voltei. Então. Gente, pegaram o salto da pista. Dois minutos que a gente tava daqui. Tem certeza que eu vou passar aqui? Eu tenho aí, agora. Tava vendo que ia ser hoje com a tua bolsa, eu deixei. Aqui pra fora? Isso, deixa eu ver. Você deixou pra fora? Foi. Mais dois minutos, amiga. Quem ia levar em dois minutos? Amiga! Quem passou aqui? Não, foi agora. É aquele salto da plataforma que você tava, não é? É. Sim. Amiga, é bem aqueles nóis que me mandaram a escolha pra gente aqui, você sabe, né? Mas foi muito rápido, né, amiga? Demorei nem dois minutos. Amiga, não peguei, eu te juro por tudo. Eu não ia pegar um salto, o salto ainda usado. Então, ia estar até cortado já. Eu tô jogando aqui. Tá bom. Vê se não tem nenhum amapu aí nessas bancas aí, que elas ficam aí? Tem nada. Não colocou ali na bolsa, não? Não, tá. Porque vem aí agora e vem. Já pegaram meu guarda-chuva aqui, mas demorou. Eu tô passado, gente, peraí. Ó, pra você ver, amiga, ó. A minha racerinha tá aqui, ó. Então, mas eu vou soltar ela pro lado, assim, ó. Pindulhado, meio que assim, ó. Sabia que às vezes até moleque que pega e joga fora? Se quiser colocar a minha racerinha, pode colocar, é bonitinha. Boa noite. Olha, gente. Tá vendo o buraquinho que tava aqui? Não tem mais. Olha. Vocês viram? Vem aqui, vem, bebê, vem. Vem cá, 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 vem. Olha, gente, o gatinho, gente. Alguém sabe se é macho ou fêmea? Você quer comida? Eu não tenho comida pra te dar, meu amor. Tadinho, gente. Não tenho. Gente, eu falo que eu vou trazer comida pra ele. Eu esqueço, gente. Será que tem dona, gente, esse gado, então? Ele tá aqui há três, quatro dias. É macho ou fêmea, gente? Eu não sei ver. Aí, não gostei que sumiu o salto dela. Foi dois minutos que a gente saiu daqui. Vai ter análise do Instagram hoje? Hoje não, porque eu tô sem celular pra mim ver. E a saca não veio? Adeu, não veio? Pergunta pro gato se ele é macho ou fêmea. Ah, ele foi lá pro outro lado. Se tiver peru, é macho. Ai, hoje em dia não é assim, não. Funciona, né? Mas eu não sei o que ele tem. Eu tô calor, gente. Oi, Mônica. Gente, é só pra mim passar o tempo, porque a rua tá o ó, tá? Mas essa live nem vai ficar salva. Tô esperando a Deus, esperando alguém. Preta com manchas amarelas. Ela é fêmea. Por quê? Só por causa da cor? Gente, que calor do caceteu de mim. Gato da sorte, mãe. Tá cuidando de você. Mesma roupa de ontem. Que roupa que eu tava ontem, gente? Alguém me lembra, gente? Tava com a roupa azul ontem. Pra você ver como o povo tem a... Como a pessoa não bate bem na cabeça. Aí quer falar alguma coisa. Vocês veem como é gente sem noção? Morre. É. Mas você refere calor ou frio? Com certeza frio. Não tenho dúvida disso. Gente, eu vou ficar só uns 15 minutinhos com vocês aqui. Só pra conversar um pouquinho. E vou desligar e vou trabalhar, tá? Acho que eu vou pra Campinas, eu acho. Existe máquina de lavar. Henrique. Quer um gole, miga? Ai, não. É o copão que a gente toma. Você é incrível. Eu gosto demais de você. Obrigada, Henrique. Ai, gente. Eu não suporto o calor. Mãe, fala pro pessoal ir denunciar o post daquela página. Ai, gente. Eu nem me incomodo, não. Eu só peguei mesmo e... E repostei mesmo pro povo ir lá, mas ai. Nem confiança. Gente, o vídeo de hoje, que saiu hoje dos perfumes, eu tô loiríssima. Mas por quê? Porque faz cinco meses que aquele vídeo foi gravado, tá? Cinco meses, ó. Cinco meses daquele vídeo tava gravado. Tava loiríssima no vídeo. Sortei hoje. Cheguei chuva. De like. Gente, esse copão tá muito doce. Feliz Navidadão. É tão bonito, né? Vou dar a risada da gente. Tô sem dinheiro. Tá fazendo live, não? Tô sem, não deu live. Aí sim, hein? Quando eu tiver dinheiro, vem aí pra mandar um final. Tchau. Eu nem falo que eu tô pensando na minha cabeça. Se eu falasse que eu tô pensando, eu ia ser presa. Ai, viado, eu tô me sentou um ponto nervosa. Você já pegou um salto aqui. Amiga, eu juro por tudo que é mais sagrado. Fala como é que é pra não aparecendo. Eu juro por tudo que é mais sagrado, amiga. Não, amiga, você acha que eu ia fazer isso com você? Jamais, mano. Até parece. Só tava eu e tu. Sim, mas eu tô com a câmera de mim com a morro. Ela tá eu e ela. Fiquei aqui. Ela pegou meu salto. Não, amiga. Caríssimo. Dotecabana ainda. Aí aparece lá e amanhã com o salto aqui, né? Tem que abrir todo dia. Viado com a madeira na bicha. Pá, pá. Amado, isso é uma graça. Um truque, né? Começou a me tirar, tá vendo, pessoal? Por isso que eu não apareço na live dela. Como que é? Aparece onde? Hã? Como é o nome desse aqui que a gente faz? Por quê, bicho? Vida aqui. Isso é o quê? Life? É. Ah, porque fala italiano. Eu acho engraçado você falando quando fala a life. É, porque italiano fala life. Life é vida. Boa noite. Não vou conseguir ver a live. Vou ao cinema. Não vou deixar salvo, amor, porque vai ser só 20 minutinhos. Daqui a pouco eu vou embora. A rua tá o óleo, tá, amiga? Tá, uma benção. Cheguei, tô ouvindo tudo. Hoje teremos tudo e não vamos esconder nada. Hum, qua, confia. Tô com o perfume hoje, você me deu, viu? Do unicórnio. Cheirosíssimo. Tô sentindo nada. Só álcool. Amiga, a senhora é podre, mano. Tô sentindo nada. Viga, só quando chega muito perto. Tem que chegar... Mas é por causa do calor, não é? Que evaporou. Não, não é nada. Evaporou nada, porque tinha muito álcool. 1% de vapor. Meu Deus, que não vai errada. E 99% de álcool. Por isso que o povo me tira, olha aí. Lá que é bastante. Puro álcool. Foi até bem, foi só de tirar, né, amiga? Puro álcool. Mas já fez algum bofe do caminhão de lixo que passa aí? Lógico que não, né? Eu já fiz. Vamos lá do Campo Belo. Ainda tem uma gracinha, mas não no dia do caminhão do lixo. Não, eu já fiz... Já fiz, não. Tinha um bofe do caminhão do lixo que ele era Google Boy, de uma boate na Campinas. Hum, hum. Eu já fiz. Puro voodoo. Dando close no shopping. Ah, esse vídeo do shopping vai faz tempo já, amiga. Ah, não. Você fala no Instagram. Shopping foi hoje de manhã mesmo. Gente, é belíssimo. Estão me penando igual cachorro, mas não sente que fosse feia. E eu não tô fazendo um aviso, uma alma. Mas tá bom. Você não viu o Guarquim? Não. Amigo, eu tô passado. Eu te juro que ele foi barulho de salto. Foi, tava aqui. Foi aquele bofe noiado. Pegou de mal da minha deixa. Ah, o que você saiu? Não. Ele tava lá comigo. Não, não. Aquele da moto, não. Deixei bem aqui pro lado de fora, amiga. Por que não pode ir pro lado de fora? É que você chegou pra mim. Aquelas babões mesmo que vende... Eu fiquei lá no meio conversando com o bofe. Eu coloquei um pouquinho antes de você. Pouca coisa. Mas tá bom. Deu em mim. Eu vou trazer um salto pra você. Vai, né? O número de calça? 39,40. Mas só que não gosto de fechado muito. Eu tenho 39 pra outra forma. A casaca me deu melissa imenso, bem grandão. Vai lá, mas eu gosto só de meter. Gosto só de meter. Só colocar o pé. Isso. Mas eu tenho uma fivelinha só, mas coloca o pé. Eu tiro, eu corto. Eu não gosto nada me tracando. Igual o meu, assim. Eu gosto só de PT, é. Tá, mano? Eu gosto assim. Tamango. Aquela coisa tamanquinha, de senhorinha. Solange Claro. Boa noite, boa noite. Tá com fome, amiga? Eu até que não, mas uma pizza cai bem. Ela fez um bolo hoje, querida, de abacaxi. A mate já está em terras brasileiras. Já mudou, né, gata? Já. Já está no Brasil, já, querida. Já mudei. Eita, eu tô precisando de uns móveis. Mais móveis, bem refeminados. Isso que móveis você quer? Ah, eu quero, tipo assim, sabe? Na época do doper. Ah, você quer aquelas madeiras finas, finíssimas. Ai, que lindo. De jacaranduba, sei lá. Pau Brasil. Pau Brasil. Tipo, aquelas madeiras fininhas. Que demora muito pra achar, né? O cheiro assim. Me dá um pedaço de bolo, Matso. Sim, clássico. Não, não deu nem pra mim, gente. Eu falei que tava... Falei duas vezes que ela... Miga, eu pensei que ela nem vinha hoje. Tu nunca vende terça. Mas agora eu tô vindo, querida. Porque a rua tá babarou. Eu venho, eu não venho, querida. Pelo menos fazer 50 cada dia pra juntar a tour e dar um de um dia, né? É. Aí dá babado mesmo. É babado. Tá uó pras bichas do corre, viu? Não, pras bichas honestas tá uó mesmo. É, pras honestas tá uó. Pra gente não... Pode ser que passou alguém mesmo, mas levou. Sim, aquele povo que vende, pega aqui e vende ali pra alguém por 5 reais. Miga, tava aqui, porque eu vou ali no matinho. O meu tá ali, gente. Tá bem escondidinho, ó. Eu deixei pro lado de fora. É pra pressa, amiga? Não, deixei, né? Porque você que tá deserto, pode ser que não... Eu sempre deixo pelo menos pro lado de dentro. É. Tá bom. Acho que era pra você comprar um novo também, né? Coisa. Porque você falou que tava rasgado? Não, porque eu corto a fivela dele. Ah, você corta. Então nem todo mundo vai se acostumar só com aquela tirinha na frente. Mas se você pegar alguma bicha com ele, você quebra as pernas da bicha. Prá! Vai, amadeirado! Sem amiga pelo abuso. Não, mas não foi bicho, só tá youtubeado. Porque ela não tava dando certo a transferência. Gente, quem quiser mandar um pixizinho pra ajudar na noite das tranças, tá na descrição. Obrigado, Ramon Lima. Sou enjoada, né, gato? Sabe que sou uma bicha enjoada, velha, joada. Você não faz, amiga, um chá de panela pra gente dar umas coisinhas pra você? Mas eu vou fazer. Eu vou te dar pano de prato. Ai, que horror. Ah, você não gosta? Eu não. Pano de prato eu mesmo compro. Tem umas coisas que ficaram ilustres. Quero prateleira. De cristais. Amiga, lá em casa tem muito copo, muita coisa. Não, eu não gosto de requeijão, não. Amiga, eu gosto de beber em taça, é verdade. Ah, então eu vou cagar. Verdade. Fala de copo, prato, que a minha mãe se ganha muito. Ah, não, não. Não, não. Eu gosto do prato branco. Ah, quer escolher a cor pra combinar com os jovens? É, não, eu gosto mais de prato branco. Ah, outra coisa, gente. Ela tá doando o cachorro dela, né? É, quem quer. A pô, já ia ser cancelada aí, né? Eu ia falar aqui se eu tomar o prato do cachorro. Você gosta de vinho tinto ou rosé? Rosé. Não, eu gosto mais de espumante, que é um vinho com bolha. É champanhe, né, gata? Tipo champanhe, mas é um vinho. Champanhe é mais um vinho. Essa molhina passa uma energia muito boa. Quá. Ai, uai, ela já tá me chochando. Pelo menos um colocado, tem que passar hoje, né, amiga? Ai, pra salvar, né? Pelo menos um, leva lá pra sua casa. Lógico, ai, tem uma coisa, querida. Vamos, amiga, passa pra... Vai. Mil pra cada. Era cinco, já baixou pra mil? Porque tá muito difícil, né, amiga? Vai cinco, né? Pra conseguir cinco aqui, hoje vai ser babado. Vai, velho. Ai, outra coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Boca de confusão. Eu lá no shopping comendo, com uma pessoa que eu não posso falar quem que é pra vocês. Porque tinha alguém comigo lá no shopping. Não vou falar quem que é, porque vocês não podem saber. Veio uma seguidora que trabalhava nos girafas. É negócio de comida que eu tava comendo. Ela, você é a pessoa que grava lá pro cá. No outro aplicativo que eu gravo. Falei sim, ela pediu um abraço, tirou foto comigo, falou que gostava muito de mim. E é isso, gente. Mas dá um aqué... Aí depois eu falei assim, amiga, por baixo, tá um aquézinho aqui, porque você fingiu que é minha fã, né? Dá o dinheiro pra ela, né, amiga? Isso. Que vinho. Mati, isso é vinho verde, que é gasificado. É, ele nem entende, eu nunca moro na Europa, que louco. Vamos estudar. Ai, que louco. Amiga, você falou que ia convidar eu pra ir pra sua casa, você não me chamou nada ainda. Amiga, eu ainda nem arrumei. Não, eu tô aqui direto. Você não falou nem pra mim. Vamos lá conhecer minha casa. Amiga, porque eu ainda não arrumei. Ainda não teve... Mas já chamou alguma bicha pra lá? Nenhuma, até doida. Já disse que ela foi comer pastel lá? Não, foi bem antes. Lembra que foi meio... E eu fui o Spoff que chamou. Mas era no mesmo lugar? Não, não. Ela nem entrou na casa. Eu não sei nem onde é a sua casa que você tem ideia. Tá de sentido, não é doida? Não sei não, amiga. Amiga, falta colocar as cortinas. Ah, eu vou te dar uma cortina. Ah, não. Cortina eu tenho muito. Ai, meu Deus, ela não quer nada. Bicha, você quer o quê? Você quer uma geladeira? Cortina, tapete. Eu tenho muito. Filei só de campo, gente. Eu tenho muito. Então eu vou te dar... Sabonete. Ai, quer não. Gosto, eu só uso o Dove. Eu te dou o Dove. Mas é muito barato, né, mano? Ai, é babado, gente. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem sabe vocês entendam a gente. Tá ruim o dinheiro pra todo mundo? Porque... Não, ou é só pra gente, né? Que trabalha na esquina. Porque ontem, hoje e a semana passada também tá bom, né? Você falou pra mim. O que me salvou foi um cliente. Um cliente e um x, porque eles estão doidos, né, amigo? Eles passam tudo. É. Um só. Mas você quer um lava-louça da Samsung? Ai, sim. Ai, assim. Essas coisas finas, né, gata? Ai, amiga. Lá em casa tem um... Você quer móvel? Quero um móvel. Tá. Mas tipo assim, não. Lá em casa tem um negócio assim, mas eu não sei. Mas não tá caindo pedaço, não, né, amiga? Não, era na casa do meu pai. Se minha mãe não for usar, eu dou pra você. Tá bom. Eu vou tirar foto pra você. Mas eu não tô te dando certeza, tá? Tá bom. Tá ruim. A gente mora no Brasil, lixo. Pra mim, isso tá ótimo. Tá ruim mesmo. Pela hora da... Cada dia do supermercado é um acé, babado. Márcio nasceu pra ser princesa. Só quer coisas finas. Não, gente. Eu já trabalho com isso. Tu acha que eu vou querer o quê? Ah, tá. Tá bom. Se eu quisesse ir pra Eduardo da Ponte. Se eu quisesse ir pra Eduardo da Ponte. Tá doida, é? Ah, é verdade. É, não. Mas é igual eu falo. Se a gente quer travesti, a gente dá um jeito de uma forma ou de outra, né, amiga? Vem, gata. Quem hoje? Quem vocês acham que era? Só um... Eu te falei que era. Eu te falei que era. Não, não falou nada. Não fala. Ah, tá. Olha, cinco reais. Já dá pra ajudar pro calpão, que o calpão já tá acabando também. Dois e cinquenta pra cara. Obrigada, Norma. Olha a outra quer comprar mais bebida, em vez de guardar pra comprar alguma coisa. Ah, comprar o quê, viado? Feijão, arroz, tá indo lá em casa. Amigo, você quer comprar sexta? Todo mês? Nada, eu vou é ganhar do... Foi o Alê Gusmão. O quê? Eu vou é ganhar. Eu vou é ganhar. Alê Gusmão. Ah, não. Alê não. Foi o Alê não, gente. Azar que é o Alê. Foi não, gente. Gustavo, Gustavo. Gustavo, você é muito... Uou, Gustavo. É o Gabi. Não, gente. Foi um... Deixa aí, depois eu falo. Ai, cadê ele? Quer colocar meu saltinho? Eu fico com o seu chinelinho pra você usar. Não, não, não. Deixa assim mesmo. Eu vou trazer pra você amanhã, mas você me dá um aquazinho. Ai, como esse... Atenção sexual. Deixa baixo, gente. É o O. Vocês não aprovam o meu casamento com a pessoa. Tá péssimo, Maia. Então tá babado. E tá ruim mesmo, amiga. Sabe por quê? Eu fiz já umas três lives também. E o povo tá... Tá difícil agora pro povo. Matsunaga, quais os ensinamentos pra hoje? Gente, fiquei sabendo que ela faz um frango que até as médicas falam assim... Vou contratar, né, amiga? Tá ali o áudio. Tá assado. É um frango temperado com o quê? Laranja? Com suco de laranja, alecrim, muito alho, entendeu? É do dia pro outro que tem que ser o tempero. Eu, pra apurar assim, né, pra sentir aquele gosto, o frango desmancha assim, ó. Foi não, Bruno. Frango assado. Imagina, Maia, honestíssima. Sim, gente, eu sou honesta. Eu não pego um real de ninguém, não pego. Amo frango. Foi frango assado, gente. Vou falar, tipo assim, gente, eu, por exemplo... Eu cozinhei lá na casa de oração, sábado. Foi sábado. Já aconteceu o detalhe do carro do Boff. Ver uma piranha de cabelo, tá com calor e pegar, já aconteceu. Ah, eu pego logo o Pix. Mas não mais que isso, gente. Eu gosto de Pix. Pix? Pix. Com cartão, uma aproximação. Cadê o quê? Com cartão, uma aproximação. Eu passar na minha piranha. Se pegar, é o óbvio. É o óbvio que ele me chama. O WhatsApp. Gente, é igual eu falo, gente. Tá mentirando. Muitas trans, acontecem coisas ruins por transfobia. Mas tem muitas que fazem muita coisa errada, viu? Ah, 99, né? Muitas e muitas e muitas. Mais 99. Onde a Matsu morava antes, ela falava que sentia uma energia meio pesada, né, amiga? Nossa, era muito, gente. Nossa. Tá melhor agora, né, amiga? Igual a Áurea, né? Nossa, mudou. Olha a minha Áurea, ó. Mais branca, mais... Você é baixinha, né, amiga? Quando ela vem em salto, né? É, eu sou 1,70. Bem, é uma boa. Diz que ela saiu de Jesus Paulo. Eu tava perguntando, você é mulher? É. Ela falou, sim, claro. Bora lá em casa. 150. Comi a minha tchutchuca. Comi a Laricinha dela. É. A Zaga tá de tarde ressaca, gente. Tá comendo a bolsa ou pia de frango dela? Só quem viu ela ontem sabe, né, amiga? Deixa baixo. Ela deve estar assistindo a live. Ai, ai. Ai, é babado. Gente, bora hoje pra jogar as cartas. A gente pode fazer uma coisa, amiga. Quem sabe a gente ganhe uma coezinha. É. Tipo assim, o povo manda acima de 5 e você faz uma leitura de previsão pra eles. Só de olhar. Eu sou sensitivo, tu sabe, né, amiga? Sim. Só de olhar a foto eu já falo. Então tá bom, gente. E o nome, né? O nome e a data de nascimento. Eu já falo. Então arrasou, gente. É verdade. Quem mandar pelo menos 5, bati. Não, 5 não. 50 é mais 5. É, amiga. Amiga, pra começar 5 não seja ruim. Foi o ódio. Olha aí meus dentes, gente. Olha que lindinhos. Olha esses quatro. O barco, a seu pico está aqui na descrição, meu amorzinho. Gente, eu não sou de pedir não, viu? Manda quem quiser. Mas a rua tá uó mesmo, viu? Eu não fiz um real ainda. Mas não é pra gente ir dó de mim não, viu? Porque essa é a minha vida que, dependente de qualquer coisa, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Gente, eu quero viver muitos anos, muitos anos, pra vocês verem conquistar muitas coisas e a gente ficar juntinho dando nosso close. Eu vou fazer uma festa, gente. Eu vou convidar 5 de vocês. Não sei quando, algum dia. Pra mim conquistar... Mãe, qual o palpite para o BBB? Ai, gente, pelo amor de Joseph, né? Não tem nem palpite, é Davi. Tenho sim, Daniele, graças a Joseph. Não acho que tem quem vai ganhar, a Isabelle. Não, mulher, é Davi, tá louca? Não, ele é babado, mas ainda é uma por que vai levar. É a última, ela é a última nas enquetes, viado. Mas tu vai ver que ela ainda vai levar. Eu acho que é a minha previsão. Eu acho a minha previsão, amiga. Nunca se sabe, né? Eu nunca erro. Você nunca erra? Não sei por quê. Qual, Maurício? Ah, manda ele se... Pra mim conquistar, você não quer, meu amor. Cadê a Virela? Ela falou que ia vir, o que você quer? Não, a gente não vai, não. Oi? Ah, ainda não. Não sei o outro, já está aí de ressaca. Ela deixou. Não, amigo, deixa aí que ela vai... As coisas dela. É o quê, Daniele? É roupa, é roupa que ela deixou. Eu levo, eu levo. É as coisinhas da saca, gente. Olha a prova que a saca estava bem, mano. Para. Eu levo. Olha o tamanho da saca. É, eu achei que ela levou muita coisa. Eu levo pra casa. Ou você leva aquela dentro da sua bolsa? É, eu deixo mais perto de casa. É, eu deixo dentro da sua bolsa, amiga. Não, dentro da minha bolsa não, está fedendo. Olha lá. O que realmente aconteceu com os homens de máscara de chumbo? Para a VDT? Ai, gente. Previsões, previsões. Bora. Hoje eu estou nas previsões. Só de olhar a foto já sei. Sabe tudo, amiga, da pessoa? Olha a Bittima Theory. Vamos fazer uma previsão pra ele, então, amiga. Bora. Quem é? Cristiano Bezerra dos Santos. A foto, quero ver a foto. Não tem como você ver a foto, amiga. Amiga, tem sim, amiga. Não tem, porque é só aqui, ó. Ai, amiga, volta lá. Pelo nome. Volta lá. Não, aqui não tem como, porque aqui é só a descrição, não tem como. Não tem como. Pelo nome, faz a sua sensibilidade, você é votado. Cristiano Bezerra dos Santos. Bora ver. Mas é sério, amiga, sem brincadeira. Não, mas é sério, sem brincadeira. Cristiano, tem problema sentimental. É? É. Mas é só isso? Amiga, isso já é de bom tamanho, só pelo nome. Tem problema sentimental, ele não dá certo com ninguém. É verdade, amiga. Pagava seu bilhado. Não. Isso é um problema que ele tem o sentimental. Mas eu queria, gosto de ver a foto da pessoa, gente. Porque aí você vê mais. É. Eu sou sensitiva, sabe, né? Já fui pai de Santos mais de 12 anos. Gente, chegava gente em casa, mais de 30, 40 pessoas. Por isso eu não acredito, gente, nessas coisas. Olha, Cristiano, olha aqui. T, 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 T. Cristiano Santos. Chorou, viu? Que é problema sentimental. A foto tinha dele aqui pequenininha, amiga, que você enxerga de longe, ó. Eu gosto de ver a foto da pessoa, é verdade, gente. Essa aqui, a foto desse aqui, Cristiano, ó. Ele tem problema sentimental. E o que mais? Ai, gente, eu gosto de ver a foto. Qual é a data de nascimento? Qual é a data de nascimento, Cristiano? Ele tem problema sentimental. Relacionamento, ele não dá certo com ninguém. Muita praga na vida dele. É verdade. Amiga. Tem que fazer um rebote fortíssimo. É verdade. Ó, amiga, é dia 1 do 6 de 1980. Ó, se não fosse verdade, ele não estaria completando, né, gata? Ok. Querida. É pra você confirmar o resto, ele passou a data. Tá, tá bom. 1 do 6. Ele tem sorte pra dinheiro, ó. 6 aqui, ó. 1 do início. Mas as coisas dele nunca dão muito certo. É, ele tem muito... As pessoas são muito invejadas. Ele é muito invejado. Entendeu? Ele é muito invejado. Ele é muito invejado. Ele tem que fazer muito o Salmo 23 todos os dias. Entendeu? Dinheiro, eba. Não, ele tem sorte pra dinheiro. Ele é uma pessoa muito inteligente. Porque ele é do 6. 6 é a prosperidade. Entendeu? Mas só que sentimental, ele tem uma difícil dificuldade. Mas e eu, por exemplo? Maiane Bezerra Silva. Maiane Começou. É pros que... É pros internaltas. É pra quem tá pagando. Ai, para. Já vai virar bagunça, amiga? Maiane Pergunta pra ele se eu não acertei. Vou levar o Salmo 23. Maiane Vou ler o Salmo 23. Isso, ó. Viu só que eu acertei. O povo acredita. Não, não acredita não, amiga. Eu sou sensitivo, é verdade. Te juro, com a mensagem de Deus. Desde criança, amiga. Eu já falava a vida da pessoa todinha. Desde criança, é verdade. Amiga. Olha, me mandaram uma cueca aqui. Ó. Viu só? Amiga, babado. Ó, o Aleph Ruschley Rocha. O Aleph Ruschley Rocha. É um nome bem diferente, então dá pra você saber. Ai. Amiga, deixa eu ver a foto, amiga. O Aleph, manda um oi aí pra ela ver a foto. E a data de nascimento. Olha aqui, amiga, ó. O meu, 5 de 8 de 1996. Esse aqui, ó. O Aleph. E esse tem problema com a justiça. Começou. Ai, gente. É a própria... Ah, que mentira, amiga. Não, amiga. Foi nascido, não tô brincando. Não, né? Foi nascido, não. Olha, ele pré-pagou. Mas é verdade, amigo. Toma cuidado, tá? Com a justiça. Não faça coisa errada. Você não pode mexer com coisa errada. Meu Deus. A justiça predomina em você. E você... Esse menino aí, do 8 aí, ó. Ele tem muitas pessoas que querem levar ele pra coisas erradas. Mas você não pode mexer com coisa errada, tá, amigo? Obrigada, Guto Guimarães. Arrasou. Porque senão ele pode dar por ele pra fazer a justiça. Não, amiga. Eu... Isso, ó. Ixi, gente. Ai, mexe. Mato Sensitiva. Faz uma previsão. Irei ser aprovado no concurso que fiz recentemente? O Edson. Não, gente. Vai ter que ter a data de nascimento, tu. E o nome completo, tá, Edson? Isso. 2 do 27. Que 27, gente? Que 27 é isso, já? 2 do 27? Existe 2 do mês de fevereiro de 27, né? Mas que ano tem que ser completo? Rosana. Tem que ser completo. Rosana. Eles não vêm hoje, Maia. Você disse que a live é quarta, amanhã bomba. Mas a live não vai ficar salva, gente. Ela só tá dando uma conversinha com vocês. Então, já sabem, né, gente? Que as minhas previsões são mais caras. Só igual a massa sensitiva, tá, gata? Gente, ela só faz em cima da UACUEC. É, não. Porque não existe isso, não. Existe previsão grátis? Não, esse aqui, Cassie. Cassie, 2 do 4. Amiga, você tem problema na família, tá? Essa 22 do 4 de 1996. Você não se dá muito bem com a sua família. Essa aqui, ó. Essa menina aqui, Cassie. Cassie. Tem um sério problema na família. 21 do 12 de 2002. Então, gente, bora mandar o Pixels, né, pra madrinha. Talvez a previsão de graça da UACUEC. Não dá, não. Bora, bora, bora. Quanto você cobrava sobre a previsão antigamente? Minha descontruta era tudo 150. Você é letarô ou é médium? Tudo. Eu sou médium, sensitiva, gente. Eu sou do hétero carente. Fernando. Fernando, dia 23 do 10. Fernando, você, se não for de escorpião, é touro. Você tem uma coisa muito com sexo. Acertou, mano. Não acertou nada. Esse eu conheço. Conhece ele? Sim. Ele é... Amiga, amiga, fazer a fila assim, ó, pra me atender, amiga. Deus que me antechei sujo. Minhas previsões. Ixi, eu sempre fui. Desde criança, 5 anos de idade, já previ a morte do meu tio. Com 5 anos de idade, calma. 5 anos de idade. Minha mãe, ai, vai rezar, menino. Eu falei, como que eu vou rezar, mãe? Meu tio vai morrer amanhã, quando ela foi. Tocou o telefone, 7 horas da manhã. Em casa. Seu tio faleceu. A minha mãe, meu Deus do céu. 22 do 8. Jonas. Amigo, eu quero saber só uma coisa. O Bolsonaro vai ser preso? Ai, amiga, eu quero saber disso. Eu queria saber, porque é uma coisa que todo mundo quer saber. Amiga, se ele, se ele começar a interditar a estrada, essas coisas, vai. Vai sim. Mas você não vê nada, simplesmente? Ó, esse menino aqui, 6 do 2 de fevereiro. Esse menino aqui é muito perseguido. Esse de 1995. É, como é? Guarda, pebrinho, sei lá. Esse guarda aí, ó. Guadalupe. Guadalupe. Isso aí, ó. Uma pessoa muito invejada, tem que tomar muito cuidado com amizades. É verdade, gente. Eu fui mais de 12 anos, né? Eu atendi a 50, 60 pessoas por dia. É babado, né, mesmo? É muita energia. Que bobão. Obrigado. Olha, não vou mais fazer a dessa live. A gente sabe que eu tô zoando, vai ficar salmo, né? Closing. Closing. E aí, gente? Ó, cadê o... Manda pra menos 10 aaroni. É pra velha. A velha tá fraca hoje. Eu sou com uma energia. Imagina que em alguns dias você só abre sua casinha, ó. Gente, vem cá, 10 a mão, deixa ele a mão. Não, mas eu sou sensitiva. É preciso dar aqui alguns dias. Não, amiga, eu sou sensitiva mesmo. Matso. Não te manca de viver em Itália? Não, não me manca. Não me manca. Amiga, vê essa Larissa, porque ela é babadeira com a gente. 6 do 8 de 1997. Essa daqui, ó. Amiga, 6 do 8. Toma cuidado com justiça e amizade, amiga. Você é muito invejada. Deixa eu falar pra ela. Você tem uma amiga que suga suas energias, tá, gata? Toma cuidado. Toma cuidado com o nome L, tá? Essa menina aí, ó. Larissa aí, ó. Toma cuidado, tá? 6 do 8 de 1997. Cuidado com a amizade, tá, amiga? Isso aí você pode falar? Ah, eu ia falar com a minha amiga. Amizade. Mas não tem uma letra pra falar? Não. Aí tem que ser uma consulta completa em casa e tudo. Ela me joga. Eu faço. Aí é tudo. Max, o povo, Renata... Ai, não. Isso não é... Deixa eu falar, Renata na bar. Hoje é só previsão. É outro capítulo. É outro capítulo, gente. Não, não, não. O povo já tá na bar e não se socializar. Deixa pra lá que não tô me dando nada. Entendeu? E cadê o Pixi, gente? Tá bom, vamos lá aqui hoje. O povo só quer previsão de graça. Só suga a minha energia. Por isso que as macumbeiras tá tudo pobre também, né, mano? É, mano. Porque só isso, sabia, gente? Que isso suga a energia da gente? Babada. Amanhã eu vou ter que tomar um banho de amônia. Amônia? Cacá, cacá. Gente, eu amo essas lives. Ó, ela gostou. Larissa, fala que é verdade, amiga. Toma cuidado com uma moça, tá? Amiga. Larissa, depois me procura. Tem uma moça, hein? Tá destressada no teu boy, hein? Cuidado. Verdade, cadê outro nome, né? Amiga dela, mano. Olha aí. É verdade, amiga. Eu sou sensitivo a verdade. Desde criança. É verdade sim, juro. É, amiga. Verdade, amiga. Te juro, pô. Venha ser de Deus naquela luz que tá me iluminando. Que eu vá pro inferno, se eu sou mentira. Desde criança eu sou sensitivo a mim. Eu vejo espírito, eu vejo tudo. Amiga, eu tô ficando pensando. Você é personagem, você é doido. Não é, não. Não sou doida, gente. Criente. Ó, vocês acreditam? Já tentaram me matar mais de cinco vezes. Olha, Cicuaru. Flávio. Flávio Camponês, neto. Flávio. Cadê a fotinha do Flávio? Flávio mandou oizinho, Flávio. E a data de nascimento, Flávio. Larissa, ó. Larissa. Até com medo agora. Larissa. Me procura, gata. Que eu tenho umas previsões pra você. Mas ela... Olha aqui. Vou deixar o Flávio. Olha, ela é real mesmo. Olha aqui. Amiga, eu falo, amiga. Olha aqui o Flávio. Eu digo o Flávio aqui, amiga. 14 de 11 de 1998. Flávio Camponês. Isso aqui, ó. Ó, Flávio. Ó, o que mata você, Flávio, é o negativismo, não de você, da sua companheira. Flávio. Ela te chama... O companheiro. O companheiro, não sei. Flávio, ele te chama muito pra baixo. Essa pessoa, ela acaba sugando a sua energia. Você é um positivo que tá casado com... Ou tá, tem um relacionamento com uma pessoa negativa. Então, ela tá sugando muito a sua energia. E você não tá conquistando as coisas por causa dessa pessoa, sabia? Então tem que separar. Não, aí é com o Reni, né, amiga? Parar e falar assim, ô, meu amor, para de falar negatividade, vá. Pra igreja. Sonhei que precisava comprar um chapéu para o seu Zé, mas não comprei. Ai, começou. Eu ganhei o que significa. Ai, amigo, ó, esse negócio já é assim... O Flávio falou, amigo, aqui, ó. Não falou, não. O que significa? Formiga, sapato... Formiga é troca de energia, tá, amigo? Talvez a sua casa já era, tem que trocar o ambiente, se mudar, vazar, que já deu. Carlos Antônio. Gente, bora mandar uns 5 aí, né? Tá velha. Tá sugando a vida. Não, é verdade, suga a minha energia. Mas eu fico fraca, não fica? Fico, amigo, fico. Não, a dificuldade é dois dias na cama. Depois ela fica fraca, gente. Então vocês têm que mandar um aquazinho, porque depois ela fica fraca no palco de trabalhar aqui na rua. Não, mas é verdade. Eu entendo, eu não acredito. Amiga, ó, minha cabeça começa a dor. É verdade. Ai, você não entende, né, gente? A Max, o que significa sonhar com efeito estufa. Vai tomar no seu rato. Eu não tenho muita base. Vai estudar. Ai. O que ela falou é verdade. Eu tô com problema nessa casa mesmo. Olha aí. Gente. Amiga, mas é tão rápido, você só vê assim. Consigo. Tá na descrição, amor. O peixinho tá na descrição da live. Gente, gente. Vocês acreditam que era pra gente ser famosíssima? Eu não sou, porque eu sou burra. Não mostra por quê? Porque eu sou sensitiva igual a Massa sensitiva. Eu sou sensitiva igual a aquela Lachaline. Tudo que elas veem. Olha, amiga, mandaram cinco batir. O Ali fez Roxley. Roxha. É o mesmo? É o mesmo de novo. Porque eu confiei nisso. Coisa que eu falei pra ele. Entendeu, amiga? Você é, amiga? Amiga. Não é será, não, amiga. Era pra mim ser muito rica, milionária. Eu que não quis esse mundo. Porque, gente, é uma perturbação. Muita dor de cabeça. Isso aí mexe muito com a minha energia. Mandiná. Quem dera. Aquela mulher. Aquele ali é o que na cabeça dele ali? É uma arara. Olha o alemão. Alemão. Tudo bem? Suave, vida. Nossa, alemão. Sensitiva a massa. Chaline, Grazic. Eu adoro ela, amigo. Adoro ela. A mulher é sensitiva a tua nata, igual eu. Gente, você tem que ser nato. Deus de criança. Aí eu falo. Danilo, 12 do 4. Família. Família. Perdoa as pessoas de parente. Perdoa a mãe, Danilo. Senão você nunca vai ser feliz. Dia 27 do 1. Ui! Olha o filme, amor. Amiga, mandaram uma cue aqui. A Larissa B. Ferreira. Será que é a mais um pouco que você falou pra ela? Bora ver. A Ana Carolina também mandou. Aham. Nossa senhora tá ficando famosa mesmo. Linha. Larissa e Ana Carolina. Eu vou abrir o YouTube pra mim. Só de previsão, sabia? Ah, gostou, né, querida? Não gostou não, amiga. Vai ficar só em casa. A Larissa, obrigada, Matso. Não, amiga, me procura, é verdade. Tem uma pessoa... Ela fica é pobre se você procurar ela. É ganhada. Tem uma pessoa, obrigada, Matso. Não, não é não, gente. Para. Tô brincando, amigo. Não, não, não. Tira a mentira. Tira a mentira. Tira. Amigo, você tá com o seu humor e você é a realidade. Não, mas é verdade. Você não pode brincar com essas coisas. Porque é verdade. Vai falar alguma coisa sobre mim também? Não. Eu te dou 5 reais. Não, que 5 arou. Não, amiga. É ter que ser aquela... Assim, quando eu tô babado, amiga. Beba. Beba, não, né. Tô brincando. Amiga, amiga. Tá. Abre e vai fazer sucesso. Deixa eu ver o nome da pessoa aqui. Gente, é a Ana Carolina. Essa daqui, amiga. A Ana, ó. Ana. 7 de 8 de 1998. Essa daqui. Ana. Ana, você... Você... A sua visão foi o Alê especial. Verdade, com vários temas. Tem que ser aqui. Alê, manda um oi. Calma, deixa eu ler da menina lá. Calma, peraí. Quem era, amiga? Era a Alissa? Não, era a Ana. Ana. Ela era especial. Aqui, ó. Ana, fui eu. 7 do 8. 7. Vou te falar. Ana, você é muito invejada. Ana, fecha a boca. Você fala muito da sua vida. Cadê o Alê, gente? Eu quero a previsão do Alê. Cadê o Alê pra ela ver? Alê arrasou. Alê, manda um oi. Pelo amor de Joseph. Reginaldo, peraí, gente. Pelo amor de Deus. Devagar, gente. Alê, manda um oi. Eu quero ver sua previsão. Pra ela ver sua foto. Obrigada. Vamos mandar uma... Obrigada, Alê. Obrigada. Alê arrasou. Amiga, mas é pelo amor de Deus. Calma, gente. Eu quero fazer pro Alê a previsão. Cadê o Alê? Eu quero fazer só o xixi. Alê, você pode mandar um oi? Ver a data. Não, quero ver. Pode esperar. Dois meninos. Gustavo. Gente, o Alê não falou nada, gente. Ele deve estar quietinho no dele, né? Oi, aqui, amiga. Ele mandou. Alê, você pode mandar sua data de nascimento? Os outros esperam. Os outros esperam. Peraí que ela vai ver. Ai, Alê, que saudade de você, amor. Saudade, madrinha. Saudade também de você. Aleluia, né? Pelo menos uma vez no mês, né? Eu quero sua data de nascimento pra gente ver as previsão assim. Leva na esportiva, mas ela fala que é verdade. Ah, Aleluia, na esportiva. Viado, se não fosse verdade, eu não tinha confirmado com as outras pessoas, viado. Ale, fala aí pra gente. Bora lá, Ale. Bora. Se tiver a foto, melhor ainda, tá, gente? Tem a foto aqui dele, amiga. Deixa eu ver. Gente, se quiser, eu vou dar meu arroba. Se quiser uma astrologia especial. Ale, manda um oi aí, que subiu muito rápido. Entendeu? Muito obrigada. Ó aqui, ó. E a data de nascimento. Mas você sabe porque eu tô quieto, Maia. Amor, eu sei. E você pode ficar tranquilo, que eu entendo você super. Mas deixa a Mato... Olha aqui, amigo, Ale, ó. Ele é muito reservado, ele não gosta de falar muito a vida dele. Mas só pela foto, você consegue falar pra ele? Marca dele. Isso aqui, ó. Ale, a data de nascimento. Já sei uma coisa sentimental dele. Ela quer a data de nascimento, Ale. A data. Ela precisa, tá sentindo muito forte? Já dá um... É besteira, né, gata? É verdade. Ale, a data, só. Mas eu vejo que você tem um problema sentimental. Você é muito traído pelas amizades, até por um namorado. Ele é solteiro, amiga? Não, mas ele já foi muito traído. Por isso que ele é solteiro. Gata, eu conheço. Só pela fotinho dele ali, gata, já passou uma vibração pra mim. É dois minutos. Fala pra ela no ouvido sobre o que eu te falei. Não, Ale, não vou falar não. Fala sim. É muito pessoal. Não, pra me resolver aqui pra ele rapidinho. Não, amiga. O que ele pode fazer? Vai e fala aí. Olha, amiga, mandaram o vídeo. Rita de Cássia, para a previsão. Ale, é muito pessoal essas coisas. Não, mas fala aqui no meu ouvido, que eu já resolvo pra ele. Fala o que é. Não tem como você resolver, amiga. É coisa dele da empresa. É sentimento. Mas fala, que eu vou ter uma solução. Fala aqui, espiritual. Fala, pode falar aqui. Não, se ele falar que pode, eu falo. Tá bom, então. Eu acho muito íntimo. Tá, então bora ver da mostra de mão. Rita de Cássia. Da Rita de Cássia aí, a data dela. Depois a gente pode me procurar também. Meu arroba é Ferraz Flávia, tá? Lá a previsão é o mesmo preço? É, lógico. Sem arroz, sim. Ela ficou com ciúme. A Lê, você tá gostando da minha amiga aqui? Fala aí. Gente, cadê a Rita de Cássia? A Bruna, ela falou, amiga. 1 do 9 do... 1, 9, 8, 8. Bruna, deixa eu ver a fotinha dela. Rapidinho, ela mandou naquela hora, né, amiga? Eu tava falando. Bruna, Bruna, fala aí, mulher. Bruna, 1 do 9, 1 do 9. Ó, eu vejo o povo aí com justiça. Pera aí. Pera aí, deixa eu falar aqui. Fala depois fora da live. Depois eu falo fora da live. Tá bom. Aí, manda ele me procurar que eu faça uma previsão pra ele, tá, gente? Ah, falei, vai falir, coitado. Que não, eu faço, eu faço. Sabe o que eu faço? E essa é a seguida até o desconto. Fala, vai, amiga. Passou, vai, fala. Da Bruna, gente. É 1 do 9. A Bruna é um sobe e desce, gente. É muita gente, amiga, a gente procura. Bruna, você tá com um problema, sabe de quê? De você focar numa coisa e você concluir. Você quer fazer 3, 4 coisas no mesmo tempo, amiga. Para com isso. Foca primeiro numa e depois você foca no outro. Sua vida só fica nesse sobe e desce e você não resolve nada, tá, Bruna? Mas, amiga, só pro Ale, pra gente brincar assim. O que você acha que ele tem que fazer pra resolver o problema dele? O quê? Mas qual é o problema mais, amiga? Não, porque você tava falando sobre relacionamento e tudo. Ele tem um problema relacionamento. Que você via. Mas cadê a data? Eu não vi a data direito. Mas, amiga, porque ele é muito... Ele é muito na dele, ele não pode falar, amiga. Ele tá na mídia. Tá, amiga, mas tá só a data. Ai. Gente, é muita coisa. Tem que saber pelo menos a data. Depois ele manda no direct pra mim tudo, é melhor. Tá, e depois manda pra mim que eu dou um resumo pra ele. Manda um áudio. Você resolve tudo? Não, resolver não. Não sou Deus. Eu falo onde tá o problema, né, gata? Também não é assim. Janaína Lopes, 15 de 11, 2001. Cadê a Rita de Cássia na previsão, amiga? Amiga, é muita gente. Não para. Cássia. Ah, Cássia aqui, sete. Aqui, ó. Cássia. Cássia Santos, 71 de 1963. Cássia, ó. A Cássia tem... Oi, amor, hein, gente? Oi, meu amor, tudo bem? Cássia, você tem muito... Você tem sorte pra dinheiro, muito, mas só que a sua língua fala muito. Você fala antes, por isso que as pessoas tiram muito a sua energia. Procura ficar só, Cássia. Você, suas amizades, para de falar, mulher, dos seus projetos. Amiga. Começa a fazer muito o Salmo 91, amiga. Deixa eu falar com você. Amiga, eu tenho cinco reais ali. Faz pra mim a minha previsão. Depois eu faço. Eu quero agora, na live. Ai, para. 21 de 5 de 94. 21 de 5. De 1994. 21 de 5, ó. Olha pra mim. Calma. 21 de 5. Amiga, como assim? Você tem que um... Você... Eu posso te perguntar uma pergunta direta? Eu vou ficar rica e famosa? Amiga, não digo não, assim. Não, porque o mundo já vai acabar. Falta pouco tempo, gente. Então, você tem que se conectar mais com Deus agora. Espiritual. Cuida da sua espiritualidade. Que o pouco que você tem, você vai bombar. Mas o espiritual, você precisa cuidar do espiritual agora. Agora, o espiritual. Pega um espiritual com Deus. Pega com Deus. Flávia, te mandei mensagem no Instagram. Tá bom, meu amor. Depois eu vejo, tá? Casamento. Casamento, amiga. Casamento. Monique. 26 de 4 de 92. Então, ó, Monique. Vou só te falar uma coisa. Você precisa perdoar essa pessoa pra dar certo no seu casamento. Você teve problema familiar. Não sei se é com a mãe, com o pai. Você tem uma intriga. Fala aí se é verdade ou não. Um ódio. Você teve um problema e você não perdoa essa pessoa. Não sei se é sua mãe ou seu pai, tá? Monique. Não sei o quem é. Aqui, amiga, o Vitor. Vitor Sanches, 17 de 2 de 2001. Novinho. É. Vitor, Vitor. Problema financeiro. Tá passando um problema financeiro, Vitor. Casamento. Já vim cedo então. Só o financeiro, só isso aí pra falar pra ele? Amiga, financeiro. Financeiro porque mandou só dois reais, né? Não, não é por isso, não. Mas eu vejo já pela data de nascimento. Entendi, porque não trabalha. Não, ele tá passando quase por financeira. As contas não tão batendo no final do mês, entendeu? Ah, ele tá acabando com a empresa. Não, ele não tá tendo problema financeiro. A lei, você tá aí ainda? Manda beijos. Consulta completa são outros valores. Lógico. É só um plano. É. Só uma corda ali sim. Não, ali eu já faço todo um projeto, sabe, gente? Gente. Pâmela, é muita gente. Obrigada, viu? Gente, é muita gente pra ela ver um por um. Por isso que ela só faz os... Aí tá indo. Não, não. E tá subindo muito rápido. Minha participação aqui é especial. Ela acertou sobre mim. Tenho um problema com a família. Tô chocada. Ah, cara. Tá, tá. Mas é tão rápida assim, minha amiga. É muito rápido. Ela acertou sobre mim. Realmente. Tenho um problema com a família. Tô chocada. Não é não. Eu que sou boa mesmo. Ela pra mim ser muito famosa. Eu não sou porque eu sou teimosa. E eu não gosto disso. Amiga, faz esse Louis que ele é meu amiguinho. Louis 3 do 2. Ele não falou a data. Tem que falar a data de nascimento, amor. Rosângela. Oito. Rosângela. Ah, esse daqui, amiga. Esse daqui é legal. Esse daqui, ó. O Charles. De 10 do 3, 193. De 10 do 3, 193. Deixa eu falar pra ele. Ele é uma pessoa muito confusa, esse menino. De 10 do 3. Ele é... Até, ó. Pra mim, dar uma previsão pra ele. Ele oscila muito a vida dele. Uma hora ele quer ser uma coisa. Uma hora ele quer ser outra. Uma hora ele quer... Ele é múltiplo e não consegue ser nada. Entendeu? Ele quer demais e acaba não conseguindo nada. Ele tem que focar numa coisa só. Só. É. E começar a se orientar. Fixar numa coisa só. Não, vou fazer isso e completar aquela coisa, sabe? Alan Lopes, obrigado. Pamela... Mariana, amiga. Esses membros você pode falar, porque ele já ajudou um canal. Isso. Mariana, 3 do 10 de 1966. 1996, na verdade. 96, Mariana, volta lá. Gosto de ver a fotinho, gente. Eu gosto de ver a foto, que passa vibração pra mim. Aqui, ó. Aqui, a fotinha dela é essa daqui. Cadê? Tá vibrando. Mariana. Ah, mas parece que não é nada, né? Vai mesmo assim, amiga. Vai pelo nome. O que você tá sentindo? Mariana. Mariana, acho que é familiar, viu? Não vi direito, mas acho que familiar, viu, gente? Familiar. Mariana. Mariana, cobrei uma família. Coisa de morar sós. André. Ai, muita gente. Ela fala bem. Parece que conhece as pessoas. Gente, meu espírito é evoluidíssimo. Louca, olha aqui. Eu vou parar. Vai lá buscar outra cerveja. Vai lá buscar um drink, que eu fico mais divertido. Mais louca? Não, mais louca. Vai lá buscar outra. Continuar conversando com o povo? Aham, vai lá. Ah, eu vou, amiga. Pega uma Heineken. Pega uma Heineken? Eu falo que o papo tem que é bobo pra ele. Pega no meu copo lá. Não, porque tá. Você quer uma Heineken? Vai ficar bem louca? Não, amiga, vai lá. Vai conversando com o povo, tá? Vai. Uma Heineken. KKK Torrinho, ninguém tá mandando pizza. Então, é muita previsão. Tá. Gente, é verdade. Era pra mim... Eu sabia? Eu gosto, sabe, da... Ai, o Hilton. Hilton Paiva. Hilton Paiva. Qual é a minha previsão? Veja a minha foto. Hilton. Hilton, só pra te falar. Hilton, você pode fazer esse projeto aí que você vai vencer, viu? Hilton Paiva. Você tem uma sorte pra dinheiro, cara. Até o seu nome chama prosperidade. Hilton. Só que o seu problema são os seus amigos, tá, Hilton? Inveja. Você é muito invejado. Mas a sua estrela brilha, viu, Hilton? Você tem muita sorte pra dinheiro, cara. Você era pra estar milionário, viu, Hilton? Hilton, o seu problema é a sua boca. Você fala muito. Começa a fazer muito o Salmo 91, Salmo 23, Hilton. João Pedro. E esse projeto vai dar certo, Hilton? João Pedro. Caramba. É muita gente. Gente do céu. Gustavo. Gustavo 6, do 12, do 6. Prosperidade, Gustavo. Suas coisas não dão certo, porque você nunca finaliza o 12 e te atrapalha. Foi. Vem cá. Peraí, gente. Peraí, gente. Gente, foi ali com o cliente. Boa noite. Gente, um de cada vez. Não tô vendo, não. Iago da Silva, Costa. Eu gosto de ver a fala. É, gente. Tem que mandar um fixo pra velha, né? A velha tá deixando de trabalhar. Nove. Pâmela. Nascimento do 4. Pâmela. Tem problema com o familiar, Pâmela. Pâmela, às vezes você tem que honrar seu pai e sua mãe pra você poder prosperar. Sabia, Pâmela? Presta atenção nisso, tá? Honre seu pai e sua mãe. Eles podem ser ruins como for com você, mas honre eles pra você prosperar, tá? Ricardo Gonçalves. Dia 4. 4. Ellen, Ellen, manda a data de nascimento. Oi, Josiane. Fala a data de nascimento. 5 do 7. Josiane, você tem a prosperidade. Mas o que muda é você. Sabe o que, Josiane? As amizades. Você tá com muito obsessor, Josiane. Josiane, você tá com muito obsessor. Josiane, vou te falar uma coisa. Você tá com muito obsessor. Você tem que quebrar essa praga que já vem de família, tá? Isso aí tá acabando com você. Miséria. Entendeu? Seus antepassados sofreram na miséria. E você tem a sorte pra prosperidade. Mas essa praga que tá na sua família tá te atrapalhando, viu, Josiane? Começa a orar muito e jejuar. Tá bom, Josiane? É muita força negativa contra o positivo. O negativo tá contando mais. Começa a jejuar, repreender esse mal na sua vida, tá, Josiane? Você tá com esse problema financeiro, mas é por causa da sua família antepassada que vieram, tá? Gente, é muita gente. Ricardo, eu vejo você estável, mas não vejo você nem sentimental. Eu vejo você parado no tempo, Ricardo. 4 do 2, você tá parado, você tá estacionado. Procura, sei lá, agilizar, sair, sei lá. Eu vejo você assim, extasiado. Tá bom, Ricardo? Se tivesse a foto, era melhor. Gente, com foto é melhor, gente. Sem foto, só pela data, é meio difícil, tá? Marte. Às vezes, às vezes, tá o nome fix... 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 Fixio aqui, que não dá pra... Gente, às vezes não é o nome da pessoa. Tem que ser o nome completo, gente. E a data de nascimento, não é assim. Gente... Me dá uma previsão? Ah, o Ricardo Gonçalves tá falando aqui. Você é babadeira mesmo, amiga. Amiga, eu sou... Sabia que era bem ser famosa e ser eu que não sou. Minha missão é. Não é, amiga. Ricardo, você é babadeira mesmo. Ai, gente, a vida cheia. Você acertou tudo. É que, gente... Tô brincando, né? Eu vou sair da live, por isso que eu vou ficar fustigando você, né? Pelo meu, eu fustigando, falando assim. Por que tu fica naquela live, daquela live, daquele viado? Daquela... Por quê? Eles falam mesmo? Fala um mau horror de ti, pra mim. É um canal energético. Porra é falsa, amiga. Abre um canal, gente. Pode chamar no saco da quem quiser, né? É, não tem babado. Mas tu faz previsão também, grátis? Um aquazinho, né, gata? Vai ir toda a minha energia, tá me dando de cabeça. Lógico que dá, gata. Tu acha que mexer com o espírito, não dá? Dá sim. Ai, o Pix aqui, o Hilton da Silva. Bora ver, manda a data de nascimento, o Hilton. Gente, amarga... Ai, gente, eu amo de cada vez. Pelo amor de Deus, também, né? Amiga, me dá esse talão de cabeça mesmo? Dá, dá sim. Depois fica fraca? Dá, dá sim, amiga. Porque é muito... Eu tenho um mentor, né, amiga? Espiritual. Meu espírito... Meu... Ó, a gente é carne, alma e espírito. O meu espírito que é muito inteligente. O meu espírito... Sabe o que eu faço ele fazer? Eu falo assim... Toma um pouquinho pro lado pra me aparecer aqui também? Tá. Sabe o que eu faço, gente? Deixa eu ver o nome da pessoa pra ver o... Aqui, o sal pra ver o... Wilton. Wilton da Silva. Deixa eu ver aqui, senão não aparece um dos outros. Wilton da Silva. Wilton, pode mandar sua data de nascimento pra Março? Você sabe que esse copo seu vai ser desfundado do seu salário, né? Já começou a querer me humilhar, eu vou sair. Eu vou te ver se eu tô... Depois que o povo começa a jogar pro cá, eu tive que irá sair daí. Não, amiga, liga não. Hoje eu não liga, amigo. O povo deve me falar o nome disso. Hã. Wilton, manda aí. Gente, eu tô achando lógico que dá dor de cabeça. Olha aqui, Wilton, amiga. Ele aqui, ó. 24 do 11 de 1979. O Wilton tem muita praga, muita inveja. Eu não sei com quem você foi casado, você tem um obscuro, viu, na sua vida. Você tem que quebrar essa magia que fizeram pra você, sei lá, ir na igreja. Uma coisa, amigo. Você... Feitiçaria que fizeram? Tipo uma magia pra ele, sabia? Pra destruir você, Wilton. Você tá com magia, tá? Agora eu vou afincando aqui, tá com magia. Mano, pra fazer o quê? Eu sou sensitiva, né, gata? Lá do meu terreiro, o povo fazia fila pra mim. Sério, amiga? Lá eu frequentava o meu pai de santo. Fazia a fila, porque ele era babado. Quando eu tava com a entidade... Amiga, você concorda com as cotas trans? Ai, concordo com tudo. Tem que ser pra gente, lógico. Ó, o... Aqui o Lois, ó. 3 do 2 de 1994. Ó a fotinha dele aí. Lois do 2. Pare de ser iludido, tá? Com as pessoas, tá? Tá, amigo? Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Cuidado com a amizade, Lois. Cadê esse menino que eu tava vendo a foto dele? Já tava passando uma vibração. Amiga, vem cá. O aqua é som lá que você precisava chegar já. Tudo mundo vai lembrar você, querida. Que a porra... É, de céu. Sim, mas é bom que a gente faz o povo já ajuda e você ajuda eles. Sabia que essa live, eu acho, é hoje. João Bidu. Cadê o Lois lá, gente? Ai, gente, é muita gente. Olha, vocês também não param um de cada vez. Olha, amiga, mandaram aqui, ó. Juliana de Souza Bezerra. A data de nascimento, por favor. Pra ela. Juliana já viu pelo sobrenome. Bezerra, muito forte, Bezerra. Você tem sorte pra dinheiro. Fala mais de mim, Wellington, amiga. Gostei, deu certo. Não, eu sei. Amigo, aí você tem que fazer uma provisão... Completa. Completa. E você tem que mandar sua foto, amigo. E a Evelyn também, amiga. Psicanalista, que bafo, eu perdendo. O Rodrigo, vem aqui. Ai, Rodrigo. Depois faço uma provisão pra vocês, pessoalmente. Chocado. Eu mandei o peixinho de 20 no Inter. Denis. Aqui, amiga. Aqui o Denis, amiga 17. Do 3 de 1989. É porque você põe essas fotinhos, Denis. A dele é aqui, ó. A dele é aqui. Denis. Denis, deixa eu ver. Denis. O que eu gosto de ver a foto. Essa foto é só que você enxerga bem. Você enxerga no interior, né? Aham, nós já vejo até o interior, então. Por isso que eu gosto de ver a foto. Denis, problema familiar com a mãe. Perdoa sua mãe, Denis. Para com isso. Rancor. Você cria muito ódio das pessoas, Denis, tá? Para com isso, tá, amigo? Libera o perdão. Para de ser brigão. Você briga muito, Denis. Tá, Denis? Para com essa coisa de ser impotente. A Juliana, amiga. Minha data é 10h09-1995. Deixa eu ver se é ela aqui. É a Juliana. Isso mesmo. Mano, mas deixa eu ver a foto, amiga. Tem foto. Amiga, eu gosto de ver foto, gente. Vamos marcar a janta, ele falou. Vamos sim, claro. É muita gente, amiga. É muita gente. Eu falo... Aqui, a Juliana aqui. A minha foto é dela aqui, ó. Gosto de ver foto. Juliana, problema relacionado com financeiro e amoroso. Você tem um problema muito... Já vem de família, tá, Juliana? Deixa eu ver. Mano, eu gosto de ver a foto. Ai, tu... Eu não tenho como que sobe rápido, gente. É, amiga. Mas eu tenho que ver a foto. Mas eu tenho que ver aqui, desse aqui, ó. Aí o povo acha que é até aqui. Porque eu tenho que ver a foto, amiga. Cadê a minha? É uma coisa séria. Aqui, amiga. Juliana aqui, ó. Não, não é essa aqui, não. É, amiga. Juliana aqui é essa. Eu pensei que era a Luana Guedes. Ai, Juliana. 10 do 9. 10 no 9. 10 no 9, 9, 5, né? A vida dela... Amiga. Juliana, Juliana. Eu tava dando... Peraí, gente. Tá atravessando aqui a Luana Guedes, tá? Vou falar da Luana Guedes aqui. Luana, você tem problema financeiro e amoroso, tá? Agora eu vou pra Juliana porque tava... Você, como veio debaixo dela... Ele foi a foto, eu fui na foto. Foi sem querer, tá? A Juliana aqui, ó. Tá com problema financeiro. Nos negócios não tá dando muito certo pra você, amiga. Começa a orar, a jejuar. Jejuar é muito bom, tá? Nessa intenção que você quer, tá? Você tá com problema financeiro nos seus negócios. Tá bom, amiga? Parece que você é comerciante, né? Confirma aí pra mim, Juliana. Se você é comerciante, parece que você é comerciante. Mexe com vendas. Tu não aceita, né, velha? Eu sou babado, gato. Eu quero espiritualidade, velho. Ela não aceita. É mais mensagem que eu tô com aqui sozinha, mano. Lógica, mano. Eu sou babado, gato. Não, queria que a Juliana confirmasse. Ver se ela mexe com comércio, gente. Pra vocês verem que eu não sou mentirosa. É, a Evelyn, amiga, ela mandou também. Amiga, a Evelyn aqui, ó. 13 de 5 de 2001, ela mandou. Agora. Essa fotinha aqui é de azul, ó. Ó, seu problema é com a amizade, tá, Evelyn? Deixa eu ver a foto. Problema é com a amizade, tá, Evelyn? Cuidado que você fala pra amiguinha, tá? Evelyn, essa menina suga a sua energia. Cuidado. Cuidado. Essa sua melhor amiga aí não é a melhor amiga, hein? Cuidado mesmo, viu, com essa menina aí, ó. Evelyn, dia 13 de 5 de 2001. Cuidado com a amizade, amiga. Você tem um problema com a amizade, essa pessoa tá sugando sua energia, hein? Cuidado, hein? Ai, Max, é babadeira. Miga, eu sempre fui. Desde criança, não precisa provar pra ninguém, não. Você é humilde, né, gata? Não, mas deixa criança, eu sou encapetada. Encapetada! Desde criança, desde criança, gente. A Juliana não tem comércio, mas vai ter, né, gente? Cadê ela? A Juliana falou que não tem comércio, amiga. Não, mas ela mexe com vendas. Não é comércio, eu falei, com comércio, mexe com vendas. Errou. Ai, gente, mas às vezes aparece um roxo diferente. Não. Isso. Quero consulta particular com o Fácil. É lá no meu arroba, tá, gente? Ferraz Flávia. Você tem amizade, dinheiro e família? Não, gente. A consulta básica. Gente, gente, isso aí é o que parece de ato. Ai, e tanta mil, gente. Tem que ser uma consulta completa, tem que ter foto, você tem que falar a data de nascimento, o nome da sua mãe, é um bocado de coisa pra mim. Aqui é só o básico, né? Aqui é só o básico. Você sabe com dor de cabeça já? Já. Então toma um golinho, amiga, porque eu sei que é difícil. Não é fácil, gente, peraí. Calma que ela tá com dor de cabeça. Mas é verdade. Gostei, amiga, porque suca a sua energia. Suca a minha energia. As outras magnéticas. Ana Colauti. Adoro, adoro a loucura. Fico louca também. Eu vou começar a fazer isso também pra ganhar dinheiro. Não, amiga, mas eu sou real, gata. Mas tem pessoas que podem falar que não, né? Ah, é, amiga, mas a gente já cata logo o cobre pra você aqui. Ó, pra consulta completa, nome completo, data 650. Aí é bom. Não, gente, mas tem que ser o nome... Gente, tem que ser o nome da mãe pra consulta completa. Até a mãe tá fraca já. Tô, gente, porque a energia dela tá... Acho que a energia dela já tá descarregando, tá puxando a minha já. É, verdade. Amigo, faz pro psicanalista. Flávia, fala a data do jantar, o que o psicanalista falou. Ah, vamos marcar assim. É porque eu tô montando a casa, gente. Aí tem que ter um pedreiro... Ela tá querendo... Ela já tem a cortina, né? Suas coisinhas, né? As coisas... Nem eu fui na casa dela ainda. Janaína, amiga. Mãe, pede pra ela falar o meu. 15 de 1 de 2001. Janaína Lopes Nilo. Como não? Hã? 15 de 1? Cadê ela? Manda um oi aí, Janaína. Manda um oi, Janaína. Vê se tem a foto. Tudo isso, gente... Mistura, que você fica mais doida. Mão, gente, é pela foto, gente. Gente, eu vou contar só uma coisa pra vocês, ó. As visões da Ray vem o futuro. Eu vejo, sim, as visões... Isso é mistério pra mim. As visões da Ray vem... Vamos fazer chá de panela. Sim, claro. Olha, o Rodrigo vai trazer alguma coisa pra você. Uma panela de ririnho. Eu vou trazer uma panela de cuscuz pra você. Eu não gosto de cuscuz. Você falou a verdade. Eu não sou... Ó, Janaína, sou eu aqui, ó. Ela não tem foto, amiga. Mas é essa daqui, ó. Janaína, sou eu. Ai, amiga, é difícil, hein. Vai mandar a data de nascimento, que ela vai tentar alguma coisinha pra você, amiga. Janaína. Ela vai puxar lá no fundo do obscuro. Janaína, manda a data aí. Olha que susa, amigo, sua mão aqui atrás, Ricardo. É, Janaína, manda aí. Kátia, 2 do 9. Kátia. Cuidado, hein, com esse boy, Kátia. Ai, Deus, Janaína, gente. Kátia. A Kátia colocou a foto. É, Kátia, Kátia. Cuidado com traição, tá, amiga? Eu vejo traição no seu caminho. Cuidado, hein? Presta atenção, hein? Oi, esse boy. Cadê a outra? Kátia, deixa eu ver a data aqui dada, Kátia. Dia 2 do 9. Cuidado, hein, com esse relacionamento aí. Cuidado com traição, Kátia. Quero ver a outra, amiga. Janaína, 2001, amiga. 2001. Cadê toda a data, gente? Ela quer toda a data, a mulher não mexe com a sensitiva, que ela tá ficando fraca. Mano, o povo quer também milagre. Não, para, também não só assim não. O povo quer que você adivinha tudo? Não, é, também assim não. Tem tudo repetindo. Termina o meu, tia. Qual? O cliente apareceu na hora, 6 do 12 de 2006. 6 do... Cadê a minha? Gustavo Batista. Ele aqui é o quê? Ele mandou alguma coisa pra você continuar, mas fala o dele, tadinho. Não, termina o meu, tia, Gustavo. Gustavo, 6 do 2, 2008. Você tem sós pra prosperidade. Ah, é verdade, eu tava com ele, é verdade. É verdade, é verdade. 6 do 6, você tem muita sós pra prosperidade. Mas eu tô fraca já. Mas você nunca conclui os seus projetos. Entendeu? Você quer fazer duas, três coisas no mesmo tempo, tá, amigo? Faz uma coisa de cada vez. Meu, meu, Flávia. Amiga, pra ficar mais a parte da previsão, você vai passar um batonzinho, tá? Ai, não. Sim, amigo, porque tá muito xoxê. Vem cá, tu ó. Tem que ser nude. Não, é bem frasinho, cor da boca. Ó, pra dar uma... Eu vou te trazer baton amanhã, tá? Que eu ganhei do CCB, do... Da... Ai, agora tu quer... É, eu ganhei da... Eu ganhei da... Não, eu ganhei da... Não, esse eu gostei. Dá uma boticária, amiga. A boticária me mandou. Quem que boticária vai te mandar? Verdade, mana? Eu sei lá, eu sou você que mente. Ah, tá. Bora ver. Maravilhosa, ó. A Kaique... Olha aqui que a menina falou. Kátia Cout. Ela falou maravilhosa. Que é verdade, né, gente? Vê o meu, Flávia. O celular quase caiu quando ia falar o meu. 27 do 1 de 94, do Wallace. Wallace Barros. Wallace... Relacionamento... Infidelidade, Wallace. Ah, você é traído. Não sei, né, amiga? Deu aqui, infidelidade. Aqui é a primeira coisa. O Wallace. Num relacionamento aí, cuidado, hein? Abra, cadabra, alakazã. Recupere-se. Wallace, cuidado com relacionamento. É muita gente, amiga. Amiga, se você abrir o canal, você vai ficar milionário? Bem que você falou, cara. Você vai ficar rica. É, amiga, eu não sou porque eu não quero, amiga. Mas eu... É porque você fica fraca depois de outro dia, não fica? Amiga, eu fico muito, muito, muito fraca. Olha aqui, a minha escola já começou a doer. Minha áudia, amiga. Eu acho engraçado, mas eu sei que é verdade, amiga. É verdade, amiga. A espiritualidade não é brincadeira, não. Não é pra amador, não, gata. Gente, é muita gente. Anne Colotti. Flávio, você sempre falou o meu, mas não fala. Dia 5 do 2, 1990. Anne Colotti. Anne Colotti. 5 do 2. Anne Colotti. 5 do 2, 1997. Anne, eu vejo muita prosperidade pra você. Eu não sei por que você não tá dando certo, amiga. Acho que você tem que empreender com força, viu, Anne? Acho que você tá com muita dúvida nas coisas que você faz. Você mesmo duvida das suas coisas. Ela duvida do potencial. Dela. Mas você tem... Vai com tudo, gata, que vai dar certo esse negócio. 5 do 2, 1997. Anne Colotti. Eu vejo muita prosperidade, mas parada, estacionada, sabe? Ela não age. Ela não age. Sabe quando tá ali pra ela receber a benção, mas ela tá ali parada? Amiga, vem cá. Eu acho que eu quero trabalhar. Vamos trabalhar juntas? Você ser secretária? Eu arrumo as pessoas pra você ver as previsões? Bóra. Aham, só. Então, bate. Pra? Pra confirmar. Tipo assim... Mamili! Eu não vou aparecer sempre na live. Não vou aparecer. Só, mas... Mas a mamili você tem que fazer. Vai ter o dia da previsão. Mas fala pra mamili. Porque a mamili é uma doutora amiga minha e a secretária da doutora. Não dê foto, mas fala porque você vai ver lá no fundo, amiga. 18 do 4 de 1969. Ó, 18. Eu já vejo um problema com justiça. Ou você teve alguma causa na justiça. Alguém que você colocou na justiça, viu? Amiga, não sei. Esse 18 aí me chama alguma coisa com justiça. Ou alguém que te colocou na justiça. Eu não sei, amiga. Você tá com bom... Você recebe alguma entidade? Ai, começou. Não, gente. Eu já sou sensitiva de natureza. Amanhã tá em todos os portais. Vão te chamando em todo lugar. Vá, 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 vá. Pra? Amiga, mas eu sou, amiga. Desde 5 anos de idade, gato. Eu vejo os pedidos desde 5 anos de idade. 5 anos de idade. Obrigada, doutora, meu amor. Pra aparecer aqui na live. Então, cadê a doutora lá, gente? Então, ela vejo um problema com justiça. Alguém colocando ela na justiça. O meu também foi certeiro. É o Luiz, falou. Gente, é porque às vezes... Paga o imposto de renda, Mamili. Gente, às vezes, gente, não dá tão certeza. Por quê? Eu preciso... É o básico, é que você tá vendo a pessoa de longe. É, eu preciso. Confirmou. Caiu meu brinco, ó. Eu preciso, gente, da data de nascimento, nome do pai, da mãe, a foto da pessoa. Tudo isso. Às vezes aqui é muito rápido. Às vezes dá... É só o que aparece aqui na mente. É só o que aparece rápido. Mas você quer uma previsão completa, você me procurar. Você manda a foto da sua foto. A data de nascimento. A data aonde você mora. Tudo isso eu vou analisar. Entendeu? É tudo... O meu mesmo foi básico, foi certeira. Aqui, Rogério de Marche, Aldíseo. 2 do 12 de 1986. Rogério, amiga de Marche. Tipo esse Rogério aí, 2 do 12, eu vejo ele, tipo assim, crescendo agora. Eu vejo, assim, ele iniciando agora em algum projeto, viu, Rogério? Mas vai ser sucesso esse projeto? Não, tipo assim, eu vejo ele, começando agora, não sei, na primeira encarnação, não sei. Eu vejo ele muito infantil. Mas é a primeira encarnação dele? Não sei, eu vejo ele muito infantil. Eu vejo ele muito novo. Por mais que ele tenha uma idade já mais, ele já é muito tempo. É, de 806. Mas eu vejo ele muito infantil, até o jeito dele infantil. Entendeu? Eu não sei. Então, aí você tem até sorte pra prosperidade. Calma, gente, que ela tá fraca. Pera aí, pera aí. Não, mas é assim, deixa eu te falar pra você, Rogério. Rogério, eu vejo você, você é muito inovador, você é muito inteligente. Mas, na prosperidade, eu vejo que você tem que dar um lance, assim, rápido. Amigo, o povo tá doido pela senhora, viado. Você vai ter pego esse seguidor. Gente, quem já foi seguir ela, só quero ver ela de madrugada. Bota um pix, caralho. Não, mas eu sou boa. Eu sempre fui. Eu não gosto de demonstrar minhas habilidades. Minhas habilidades. Sempre, gata. A gata fazia 50 pessoas na minha porta, amiga. Eu atendia, ó. 50, 30 pessoas. Quando atendia, graças. Quero lá, sua bolsa. Pera cá, eu pego lá pra você. Não, deixa. Qual o seu insta, amiga? Perguntando. Eu tô aqui numa cama, fraco. Amiga, é arroba ferrazflavia. Tá? Certeza. Certeza. Arroba ferrazflavia. O rapaz colocou aí, rapaz. Caminhão, caiu o dinheiro. Ai, gente, peraí. É um minuto. Vamos fazer isso. Peraí, gente, que ela tá... Ela ficou fraca. Vai não mais encher aqui. Peraí, gente. Peraí, que ela tá fraca. Peraí, que ela caiu aí no chão, gente. Ela caiu no chão, gente. Peraí, que ela tá... Peraí, gente. Peraí. Calma. Ela tá voltando. Ela caiu no chão. Ela tá fraca. Gente, pelo amor de Deus. Vamos devagar. Pelo amor de Deus. Ela já tá na bicha fraca. Meu Deus. Vocês não têm dó da bicha? Meu Deus. Meu Deus. Ela tá fraca, gente. De verdade. Calma, gente. Pelo amor de Deus. O Pix tá na descrição. Mandaram aqui, amiga Mamile. Mãe, te amo. Meu aniversário é na quinta, dia 18 de abril. Amiga, me manda seu endereço. Que eu vou te mandar um presente. Você sempre foi maravilhosa comigo no canal. Me chama no Instagram, em algum lugar. Eu quero te mandar alguma coisa. Desde o começo, ó. Não, eu queria mandar uma previsão pra ele agora. Foi a Mamile, que você já mandou. Já mandei, hein? A doutora. A doutora, então... A doutora arrasa no canal, amiga. Então... Ela mandou perfume pra mim pra Zaca, mas não chegou. Ela mandou depois outro babado. Mas você é demais. Obrigada. Tá melhor, amiga? Tô. Eu fui ali recuperar a energia. Calma. Bebe um gole, meu Deus. Então o ombro já começa a doer. Mas é porque às vezes fica aqui em cima, né? Os babados. Não sei como que é. Não é fácil, né? Chegou a Deolane. A Mamile. Agora acabou. A energia do viajar tinha sugado, né? Ai, amiga. Calma. Um monte de cada vez, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gente, ela só faz se mandar uma cué. Não adianta. Ela não faz previsão certa e não mandar. Bebeu oitinho recupera, não recupera não, amiga. Mas me relaxa. Por quê? Relaxa o gata frango, né, gente? Não, não é. O oitinho, ele me relaxa o meu atural. Porque aqui as minhas costas estão travadas, entendeu? Começa a travar. Aí é uma força. Mas só que eu tomar uma cervejinha, uma drink, relaxa minhas colunas, entendeu? Eu tô aqui, ó, pesada. Trancada, entendeu? Que é muita força e energia. Calma aí, por favor. Calma aí. Ah, você não precisa nem falar. Entendeu? É por isso. Não que eu sou uma coisa bebendo. Não é. É porque vai travando meus nervos. Aí se eu beber uma coisa, pelo menos relaxa, entendeu? Mas eu tô dura. Ótimo, eu tô. Não consigo nem dormir. Mas a parada também, você falou tanto, amiga. Você me chamou de muito universo. O universo tá babado. Oi, vida. Olá, tchau. Hoje é dia só da previsão, fiado. Você não comparece. Hoje é dia só dela. A previsão tu tem. Dia que eu aparecer, eu não quero ninguém. É só a previsão. É a previsão. Amanhã, amiga, eu vou deixar essa live só pros membros. Porque amanhã eu quero ver essa live inteira. E dar muita risada no almoço. Vem de a live não ficará salva, tá? Quem viu a previsão, viu. Quem não viu... Tem que esperar um dia, a gente marcar um dia só pra previsão. Terça-feira. Bora marcar um dia só pra previsão? Terça? Terça. Pode ser na sua casa? Pode ser. A gente bota uma mesa, uma mesa... Vai ter bola de cristal lá, não? Não, vai ter uma vela, pelo menos, né, amiga? E vai ter um negocinho lá pra pegar energia. Não, e vela ter alguma coisa com entidade. Não vou oferecer pra entidade nenhuma, coitada. Você tá arrasou, gente. Mas pelo menos pra dar uma luz. Vocês querem o dia da previsão? Amiga, fala a minha previsão. Ai, para, 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 para. Não, 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 não. Eu quero saber. Chegou o peso. Tá suado. Tá me atrapalhando a minha... A minha áudia. A vida já tava fraca. Agora tá caindo no chão. Amiga, eu sou o Luiz, querido. Hoje eu chego, eu sou o Luiz. Agora... Começa não. Começa não. Ai, 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 começa não. Não, não. Ai, que linda, amiga. Viado, daqui a coisa de sexta-feira. Comprou hoje? Hã? Comprou hoje? Comprou hoje, né, amiga? Lógico. Eu amei, 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 amei. Mas você quer dividir o peso com a Del? Não. Não é um negócio de dividir caralho nenhum, não, gente. É porque me atrapalha. Espiritualmente, com muita energia, me atrapalha. Vocês não entendem. Vocês não entendem. Achei tudo. Faz um quadro. É, amiga. Amiga. Porraí. Alberto. Deixa eu ver se Alberto me chamou a atenção. Então você precisa se reconformar, Márcio Vidente. Mãe, ajuda ela a alinhar os chakras pra voltar às previsões. É, porque tem que alinhar, gata. A fia tá incorporada da zaca. A zaca tá em casa mexendo só um pauzinho na cabeça dela. Coitada. Coitada. Antes que a zaca nasceu já existia, gato. Eu mesmo foi... Então eu ainda tinha que a zaca? Amiga, eu me checo a ziriquidou forte. Que isso? O ziriquidou, tinha terreiro. Amigo. Zaca era... Tinha terreiro. Ricardo, manda aí sua data de nascimento pra ela fazer sua previsão, Ricardo. Tomas Edson. Tomas Edson foi quem aventou o avião. Foi? Eu acho... Eu gostei desse Albert aqui. Alberto, 27... 27 do 10, 68. Alberto, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi seu número, alguma coisa já me apitou aqui no meu ouvido. Amigo, você tem uma maldição familiar, tá, Alberto? Alberto, você... Tipo assim... Posso te falar uma coisa, assim? Tipo, você... Quando você passou a primeira vez, eu ia dar uma proibição pra você. Você tem muita praga familiar, maldição familiar. Você tem que quebrar isso, tá? Alberto. Você não conquista as coisas pelos erros dos seus antepassados, tá bom, Alberto? Alberto, você tem que, tipo, você... Não, amiga. Vai lá, pega uma rainha pra velha. Depois eu faço uma proibição rápida pra você. Entendeu, Raul, Alberto? Você não acabou de me chamar de pesada, viado? Era, amiga. Ai, a entidade não pode... Não mexe aqui, porque ela não tá aqui. Não é ela que tá aqui. Alberto, então, Alberto. Não é ela que tá aqui. Você tem um problema... Você tem um problema de família, de antepassados. Ela não entende, eu estudo. De miséria, de briga. Isso acarreta toda a tua família. Desunião, entendeu? Você tem que, tipo assim, fazer um jejum. Tá fraca? Tô, já tô ficando fraca. Tipo um jejum, fazer uma corrente. Entendeu, amigo? Pra quebrar essa maldição que tá dentro da sua família, tá? É muita gente. Ai, não consigo. A mãe não... A mãe não é... Olha, olha, mostra pra eles a minha costa estalando. O som, olha aí. Ó. Meu Deus, exorcista, Emilio Rose. Não apareceu? Amiga é negatividade do povo. Ah, você puxa toda a negatividade deles? Mas aí você puxa eles, não eles ficam do bem. Não, não é do bem. A energia, né, amiga? É o negativo você amostrando... Então esse povo é muito negativo. Não é, amiga. Todo mundo, né? Não, amiga. É o negativo você amostrando. Tipo, eu tô fazendo... Ela já fez e acertou. Olha, amiga. Eu falei, afadão. Amigo, não é assim? Você é muito chamada no avião, tô com medo. Não é. Tipo assim, olha. Ela viu a estalar a minha costa. A minha costa começa a estalar. Porque é o negativo de você se aparecendo pra mim. Então você não quer saber... As entregatórias dele. É. Wesley, Bruna. Ai, muita gente. Calma, devagar. Já tô ficando zonza. Gente, muita gente. Começa a ficar zonza. Tem que respirar. Olha! O YouTube falou aqui. Deu coraçãozinho. É, amigo. Começa a fazer alguma corrente, alguma coisa na igreja. Sei lá, tá? Alberto. É isso aí. Entendeu? Quebra essa maldição que tá na sua família. Talvez eles fizeram coisas que você não tem nada a ver. Mas a gente acaba apagando. Infelizmente. Tá, gente? O negócio tá sério. Amiga, esse copo aqui... Olha, mandando vários... Olha aqui, ó. Olha aqui. Vários coraçãozinhos. Acertei pra ele, ó. Acertou. Verdade. Deixa eu ver a bateria. Porque se tiver 20%, vai ter que tirar pra 40%. Só mais 5 minutos, tá bom, amiga? Tá. Você não vai ficar fraco. Eu tenho medo de você desmaiar aqui. Piormente, mãe. Eu sei. Aí vai fazer o quê? Amiga, tu viu como eu ia estar lá? Minha costa estava... Eu vi. Eu fiquei com medo. O que que acontece? Amiga, porque... O negativo aparece pra mim. Quando o negativo sai de lá, já vem na minha mente, passa por minha costa. Meus chakras do meio. Entendeu? É, amiga. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não, gente. Mas a entidade tem um nome de guerra. Que entidade tem um nome de guerra? E foi. Olha esses meninos aí. E eu também. Você acertou. Eu também. Acerta muita gente. Amigo, às vezes eu não acertei demais, gente. Por causa... Wesley Brito, amiga. 9 do 10 de um 9, 9 e 6. Amiga, às vezes eu não acertei demais. Vai, amiga. Mas eu quero... Parece que ele tá com duas pessoas aqui, não é? Mas ele quer saber. Ele quer saber. Amiga, parece que ele tá com duas pessoas aqui, não é? Sim. Então. Aí, amiga, já me atrapalha, porque é duas energias, tá, Wesley? Ai, duas energias, Wesley. Duas pessoas. Duas pessoas não dá. Não tem como. Porque aí... A próxima temporada. Não, ele troca a foto. Troca a foto. Aí, manda de novo, tá? Wesley, por favor. Flávia Alves, 12 do 11. Olha! Eu vou te dar... Ó, peraí. Flávia Alves, eu vou te dar essa previsão 12 do 11. Flávia, você nasceu pra brilhar, garoto. Só porque é Flávia igual o seu nome, né? O Alves ali, ó. Eu já sei. Flávia. Já foi, amiga. Já subiu de novo. Já foi novo. Gostei da foto dela, brilha, luz. Lá em cima, lá em cima. É pra cá, viado. É pra baixo, viado. Tá, aqui a Flávia. 12 do 11 de 99. Flávia, você nasceu pra brilhar. 9, 9, 12, 9. Só o número... Por isso a Flávia que nasceu pra brilhar, né? Ah, começou. Amiga, alguém mandou uma... Deixa eu falar pra ela. Calma. Deixa eu falar. Agora eu vou indicar... Gente, é por isso que eu atrapalho minhas previsões, que é muita gente falando. Flávia, você nasceu pra brilhar. Só o seu problema, a sua boca. Você fala muito pras pessoas. Essa amizade que você tem, tá sugando a sua energia, tá, Flávia? Você nasceu pra brilhar, mulher. Você é luz. E as pessoas querem te apagar, viu? Você é muito invejada. Muito, muito invejada. Cuidado com a amizade, tá, Flávia? Cuidado. Eu vejo pessoas tremando, fazendo uma culpa pra você, tá? Flávia, você é invejada demais. Porque você brilha muito, tá bom, Flávia? Brilha muito no Corinthians. Deixa eu ver isso aqui, ó. É o psicanalista, amiga. Flá, fala do Christian, ele vai enviar os dados abaixo. Tá, não, gente. O Christian, deixa eu ver. O Christian aqui, amiga. O Christian namorado do psicanalista que vem aqui. Christian Arnig Scrooge, 19 do 10, 1993. Você já sabe a cara dele que ele vem aqui. O loirinho. É o loirinho, né? O Christian, ele nasceu... Christian, você nasceu com uma coisa pra ajudar a criança a saber, Christian. Eu vejo muito criança, sei lá. Você amou a crianças. Entendeu, Christian? Não sei o que acontece. E no relacionamento? Não, não tô falando. Eu vejo uma coisa de criança, eu não sei o que que eu vejo nele, assim, uma coisa assim, 19 do 10. Eu vejo uma coisa, assim, você abrindo uma coisa pra criança. Você tem vontade de abrir uma coisa, faça isso. Com criança, não sei. Mas você consegue ver o relacionamento? Ele quer saber do relacionamento dele com o Boff. É o relacionamento? É o Rodrigo, o Christian e o Boff que vem aqui. Mas é o relacionamento? Você não vê o Rodrigo e o Christian? Sim, sim, eu vejo. Mas eu vejo aqui uma coisa, ele fazendo alguma coisa pra criança. E o relacionamento dele tá bem? Então, o relacionamento dele é um ponto badinho, não é normal. Vai ler o super chat. Eu li, amor! Gente, essas coisas é melhor fazer pessoalmente. Você já conhece a gente? Mas é o que você já conhece, amiga. É o do Christian. Então, amiga. Não faz a play aqui. Amiga, não é... Ai, amiga, já começou a me entortuar, minha gente. Já aqui, ó. Vou sair. Preciso de paz. Amiga, vai, fala a mim que vai. Ai, calma aí, Mia. Não, calma aí nada. Vou colocar. Ó. Tem o quê? Eu quero que fala a minha. É, faz a minha a previsão dela aqui. É certo, é certo. Ela vai desculachar, viu? Ela quer desculachar. Qual que é o seu ano, Deolane? A Deolane tem um problema com o espiritual. Só isso? Espiritual, amiga. Negativo. Entendeu? Ela tem que soltar desse elo com o negativo. Uma negatividade pra ela é muito uma pessoa negativa. Tem que falar... Mesmo que esteja negativa, ela tem que falar coisas positivas pra quebrar as negativas. Eu não sou negativa. Amiga, mas você... Não precisa ser negativa. Negativa não. Ai, tá bom. Então não precisa... Não, eu quero a previsão. Fala. Então não fiz. Não, porque a minha não precisou de data. Depois ela faz, amiga. Calma, que ela tá vendo ali. Não faz isso pro espiritismo. Isso, vaga. Ai, ó. Por isso que eu... É o ó, né? Calma, mulherzinha. E a mãezinha, tia 14. Ambeluz, Ambeluz. Tia 14, dia 10. De 10, dia 10, dia 10. E a mãezinha, Ambeluz, Ambel. A minha. Amiga, eu gosto de nome completo, esse nome fixi... Fictício? É, não é muito bom, sabia? Pra previsão. O Alberto me amou aqui, ó. Alberto. Corações. É, porque eu fiz a boa. Muita gente chamou no Instagram, viu? Muita gente. Amiga, você tem um problema com magia, tá? Ambel, alguém fez alguma maldade pra você, tá? No cemitério, Ambel, tá? Você tem um problema com o negativo que tá sugando sua negativa. Sua vida, tá, Ambel? Não sei se foi amizade, alguém fez um negócio ruim pra você, tá? No cemitério. Dia 14 do 10, 1995. Entendeu? Quebra essa magia, faz uma corrente de libertação, faz alguma coisa, amiga, tá? Um jejum pra quebrar essa maldição. Quantas horas tem que ser jejum? Não, amiga. Da hora dela dormir, a hora que ela acordar já tá ótimo. Tem muita mensagem aqui, amiga. Olha isso, viaga. Gente, é a última mensagem agora. Quem quiser a última previsão, manda o peixinho e é a última pra acabar, tá, gente? Que ela tá muito fraca. É, porque não. Ela já não tá se sentindo bem. Ai, muita gente. Paloma, vê a Paloma aqui, amiga. Tu viu que eu tô me estalando toda, amiga? Não é brincadeira, não. Faz a linha pra ela, amiga. A amiga não é membro. 27 do 5 de 1993. Paloma Souza Vieira da Silva. Essa é ela aqui, amiga. Puxa nos olhos dela. Paloma. Tá estável a vida dela, assim. Tipo assim, não vai pra frente, não vai pra trás. Não vai pra frente, não vai pra trás. Ela vai pra um lado, não anda, não vem. Tipo assim, Paloma. Ai, garoto, sai. Sai, garoto. Ela tá fazendo o trabalho dela aqui na internet. Vai. Entendeu, Paloma? Ai, a energia do bófio já trabalha, sabe? A energia tá trabalhando, é ela. Tudo isso, gente. Às vezes a gente acha que é brincadeira. Às vezes vem ele, aí confunde a áudio do futuro dele. É, amiga. Eu entendo, amiga, você. Paloma, tipo assim, amiga. Você tá estacionada, você tá parada. Sei lá, você tem que inovar, trocar de casa. Eu vejo que você tem que trocar de casa, tá? Paloma, a energia da sua casa já acabou pra você. Troca de casa, de ambiente, troca de bairro, amiga. Ó. É sua energia. Tá estacionada. Sua energia. É, tá arrepiada, gente. Olha. Tipo assim, sua energia parou. Entendeu? Tá estacionada, viu, Paloma? Troca de casa, vai pra um lugar que você goste. Mulher, aí esse lugar não tá te fazendo bem, tá, amiga? Eu vejo uma casa aí que não tá te fazendo bem. A energia dessa casa. Tipo assim, já foi. Entendeu? Troca de lares. Vamos fazer despedir o povo, amiga, agora? Já deu, né? Max, para finalizar, passa uma mensagem geral pro mundo. Ah, uma mensagem. Posso falar? Faz uma, mas... Do mundo? É. Jesus tá voltando. É, do mundo. Só isso? Em breve. Sim. Jesus tá voltando. Tá bem perto, tá? As portas. Então tá, vamos lá. Tá bom, gente? Gente, obrigada, tá? Vocês que gostaram da previsão, da rave. Aí eu vou vir uma vez na semana, tá? Só com a mais, só pra previsões, tá? Tá. Aí vocês começam, tá? Junta o dinheirinho. É. Ai, Jesus... Não venha a ser dinheiro. Guarda o dinheiro, que é babado. A cara que passou. Você ficou muito fraca, amiga? Fiquei, amiga. Aí o que você faz agora pra você melhorar? Chega em casa. Eu vou em casa, né? Começo a fazer... Faço um jejum pra me renovar. Ah, entendi. Um jejum de renovação. Vou fazer um jejum dela. Então tá bom, gente. Olha, amiga, mandaram mais uma coisa. Obrigada, Lucine. Três machia. Ela vai querer saber de alguma coisa. Ai, Lucine. Problema sentimental e... Ela tem um briga muito com o marido. Verdade. Foi nóis. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Certo, me amou. Todo mundo amou você. Janaína, beijo. Foi a Janaína que mandou? Lucie, ele não foi, amiga. Mas ela mandou também, Janaína lá. Apareceu Janaína lá também. Mas foi a outra que você fez já. Não foi a outra. Então tá, vamos mandar um beijo. Beijo, gente. Beijo. Com Deus, obrigada, tá? No meu arroba, tá? Previsão geral. Você indica os seguidores fazer quando? O quê, amiga? Não sei. A gente pode marcar numa terça, uma segunda. No dia da palhaçada, eu não tô. É uma coisa séria. Tem que ser uma coisa séria. Não, amiga. Não pode ser muita gente, porque a energia troca. Tem que ser. A energia vem daqui, vem daqui. Então, Deus, não pode. Se pegar a energia daquela ali, sabe que acaba a parte. Não, amiga. É verdade. Não é brincadeira, gente. Você indica os seguidores fazer quantas horas de jejum. Da hora... Pra começar, gente. Amiga, só uma coisa pra eu te falar. É da hora de dormir, da hora que acordar. Gente, uma coisa muito séria que ela me contou, tirando tudo que a gente tá falando agora, que eu achei sério e de verdade que ela vai falar pra vocês. Lembra que você falou pra mim? Que se uma galinha tem poder, o jejum tem muito... Fala vocês daí pro povo. Ah, sim. Só pra acabar, fala. Não, que eu, gente, eu matava mais de 30, 50 galinhas. Isso. Por dia. Quase três de uma vez na semana, três na semana, uma vez no mês. Faço de trabalho pra mim, pros meus filhos de santo, sabe? Então, eu comecei a perceber que, às vezes, uma galinha tem o mesmo poder de um jejum. Ou até mais, né? Até mais. Porque Deus é todo poderoso. Entendeu? Faça um jejum, comece a fazer oração. Lê um salmo da Bíblia. Fala assim, Senhor, realiza esse... O Senhor falou na sua palavra. Então, abra o jejum nessa intenção que eu quero conseguir. Eu quero conseguir essa casa. Eu quero conseguir esse trabalho. Já me falaram. O firmou tudo. Ó. Obrigado. O mendigo era Jesus. Entendeu, gente? Começa a orar. Começa a jejuar. Que Deus é onipotente, onipresente, gente. É isso, gente. Se eu soubesse que Deus é na minha... Agora que eu... Eu tive que passar... É um processo, né, gente? Eu tive que passar por tudo que eu passei. Pra me entender que Deus é todo poderoso. Que Ele pode resolver muito mais do que Ele podia resolver por mim. Tipo assim, gente. O que ela falou pra mim... Deixa eu explicar agora. Que você não soube explicar direito. Ela falou... Que isso aí eu tô falando sério, gente. Sem brincadeira nenhuma. O que ela falou pra mim. Gente, se uma vela tem o poder de fazer uma coisa, um jejum com um todo poderoso que manda em tudo, vale 10 mil vezes mais. Que não precisa pedir pros universitários. Pede logo pro dono da porra toda. Faz só o jejum. Que você não precisa oferecer nada. Eu só dá aquela... Eu também. Eu também. Quando ela falou de pra mim, ela deu um nó. Eu consegui essa calma. Palmas das três pra acabar. Tchau, gente. Vamos dormir. Beijo. Vamos estudar. Tchau, gente.